Vem aqui, para de ser chato, rapaz. Vem aqui, homem. Olha lá, tem que ir amassando, tá vendo? E ele não bica, você viu que ele é bonzinho? Vem. Olha lá, ele se sente à vontade, ó. Vem. Ele vai subir logo, logo, você vai ver se ele não vai subir com nós. Vem. Vem. Ai, quase. Hum, ele sobe e desfaz. O bicho é esperto, hein? Vem para cá, sobe. Sobe para cima. Vem cá. Sobe. E aqui, então. Olha já como estamos, gente. Que super progresso. Vem aqui. Já vai no dedo, já vai nas costas. E eu picando ele hoje, hein? É, já é o amor da nossa vida. O Júnior já é um ótimo domador, gente. Né, fi? Você aí que quer ter um pássaro domado, contrate o Júnior, porque ele já tem as manhas, né? Primeiro que sim. É a primeira vez que o filho do Júnior sobe no dedo. Júnior tá acostumando ele pra poder ficar fora da gaió. Então, você vai ficar fora da gaió. Obrigado. O que é isso?